com boa notícia, mas para os moradores do oeste catarinense. A companhia Voo e Passe Linhas Aéreas anunciou novos voos em Chapecó, de Chapecó para Florianópolis e São Paulo. E o melhor, eles devem começar ainda esse ano. O Felipe Bastos está ao vivo e vai trazer os detalhes. E a gente quer saber, Bastos, quando é que começam esses novos voos? Conta pra gente, bom dia pra você. Muito bom dia, Marister, bom dia a todo mundo ligadinho no SCC Meio Dia. Baita notícia, viu? Mais uma opção aí para quem costuma frequentar o aeroporto aqui de Chapecó, com destino para Florianópolis. Mais voos também, além da capital do estado, para o estado de São Paulo, viu? E esses voos, Maria, devem começar a partir do dia 27 de outubro. As passagens, inclusive, vão ser vendidas em diferentes canais, viu? Incluindo o portal da empresa Latam, como parte do acordo entre as companhias. A base aqui em Chapecó vai ter voos, então, para Florianópolis, como já tem com outras companhias. A partir de agora vai ser ampliado esse número. E também para o aeroporto de Congonhas, em São Paulo. As novas operações da empresa aqui no estado também incluem voos de Joinville para Guarulhos, viu? As novas rotas vão ser realizadas aí pela Voipaz, com aeronaves com capacidade para até 68 passageiros. A gente lembra que o aeroporto aqui de Chapecó é o terceiro que registra o maior movimento aqui no estado, ficando atrás do aeroporto de Florianópolis e também do aeroporto de Navegantes. Ou seja, novos voos para a capital e também para São Paulo a partir de outubro, saindo aqui do aeroporto de Chapecó. Maria, voltamos ao estúdio. Muito boa notícia. Obrigada, viu, Bastos, pelas informações direto da região oeste. Está chovendo e está fazendo frio por lá, hein, Fernando? Chovendo e frio. Você sabe que teve um período aí que estava mais caro viajar para Chapecó do que para Nova York? Acredito, Fernando. Você viu? E aí toda a reivindicação. Você lembra disso, Bastos? Falou da passagem para Chapecó, estava lá no alto. E aí teve uma grande movimentação agora, novos voos, justamente para baratear a passagem do nosso querido oeste se conectar com o Brasil e com o mundo de forma mais barata, né, Bastos? Obrigado, viu? Obrigado pela informação. Fernando, agora a gente vai falar...